A gente queria começar com o pé direito essa competição, mas com o empate não foi aquele resultado que a gente tanto esperava. Não só nós, como o torcedor também, mas o torcedor em si fez o seu show, tiveram presente com a gente, deram a força necessária para a gente estar motivado e buscando a vitória e foi isso que a gente fez. A gente com certeza buscou fazer o nosso melhor, é claro que não foi a nossa melhor partida, mas a gente sabe e tem consciência disso. Então agora é manter o pezinho no chão, refletir o que a gente pode melhorar, manter as coisas boas que foram dessa partida. E essa é a nossa proposta de jogo, temos uma equipe muito forte, ofensiva, que marca pressão, quando perde a bola procura recuperar muito rápido. Em alguns momentos do jogo sentimos um pouco de espaço entre as linhas, foi onde a gente acabou pecando um pouquinho mais nesse jogo. Mas depois no segundo tempo a gente conseguiu melhorar um pouquinho, tivemos a posse de bola, até porque a gente estava com um homem a mais. Só que não conseguimos concretizar isso em gol, que iria facilitar um pouquinho a partida para a gente e levar como lição para o próximo jogo. Obrigado. 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 Obrigado.